Olá, espero que você esteja bem. Vamos a mais um vídeo dessa série de indicação de livros. Dessa vez são livros voltados aos alunos de segurança do trabalho. Na indicação de hoje eu trago esse livro aqui a vocês. Esse livro é o Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. É um livro bem interessante aqui, pessoal, porque traz uma série de temas relacionados à nossa área. E fala aqui também do FAP, da legislação previdenciária. Então, o Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho é um livro que vem para sanar dúvidas e direcionar os estudos de alunos e profissionais que buscam se aprofundar nesse campo do conhecimento. De forma clara, simples e idade, trazendo implementar preceitos e valores de segurança com esforços integrados na qualidade do trabalho, do ambiente, a produção e ao controle do custo das empresas. Esse livro aqui, pessoal, achei bem interessante também aos professores, né, que utilizam essas referências para preparar as suas aulas. Então, vale a pena também dar uma olhada nesse livro, né. Tem aqui cinco autores. Aparecida, Scaldelai, Cláudio Oliveira, Eduardo Milanelli, João Bosco Oliveira e Paulo Roberto Bolonese. Nós temos esse livro aqui na biblioteca da escola, da escola do trabalho. Aos alunos que estudam esse livro do trabalho, dêem uma olhada na biblioteca da escola de vocês, porque podem ter esse livro também. Então, o sumário desse livro, pessoal, ele tem aqui uma parte introdutória, ele vai falar da história da segurança do trabalho. Ele tem um tema aqui bem interessante, ele tem um capítulo dedicado à psicologia do trabalho, né. Nos cursos técnicos de segurança do trabalho, se não me engano, nas especializações também, né. Quando eu fiz, eu acho que eu tive uma aula de psicologia do trabalho. Então, é algo interessante aí, pessoal. Uma referência importante e é dedicada à segurança do trabalho, né. Então, você consegue estudar psicologia, mas tem sempre esse viés aí da segurança. Tem um capítulo falando sobre relacionamento interpessoal, legislação trabalhista de segurança do trabalho, prevenção e controle de acidentes e doenças. Nós temos aqui também o capítulo de inspeção de segurança, movimentação de materiais, desenho técnico aplicado, né. Que é um dos componentes do curso técnico de segurança do trabalho, desenho técnico. Máquinas e equipamentos, comunidade de meio ambiente, que é uma área dentro da segurança do trabalho, né. Nós cuidamos também muitas empresas do meio ambiente, fazemos a gestão ambiental para essas empresas. Então, técnico de segurança precisa ter ali competências para poder trabalhar com isso, né. Riscos ambientais e riscos físicos, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, né. Daí nós temos também riscos químicos, biológicos e tem alguns temas, pessoal, importantes para a área de segurança do trabalho, como o fato. Então, tem um capítulo aqui dedicado ao fato, o fator acidentário de prevenção, né. E nós temos um capítulo voltado também à administração e administração aplicada. O que é interessante de administração aplicada? Hoje a gente cuida dos riscos, mas fazendo a gestão dos riscos. Então, gestão requer aplicação de conceitos de administração na segurança do trabalho. Então, esse livro traz administração aplicada à segurança do trabalho, ao gerenciamento e contingência de riscos. Bem interessante esse tema. E tem mais um assunto aqui que eu achei muito legal, que é matemática, estatística aplicada à segurança do trabalho. É uma, geralmente, gera muita dúvida aí nos alunos, né, quando envolve estatística. E nós temos estatística, né, e o gerenciamento, os quadros, né, da NR4, os quadros estatísticos de acidentes do trabalho. Nós temos aqui também um capítulo voltado ao sistema de gestão ambiental. Essa é a indicação de hoje, né, o livro Manual Prático de Saúde e Segurança do Trabalho. Um livro interessante aos alunos, mas também aos professores, para ajudar-os aí na preparação das suas aulas. Então, agradeço a todos pela atenção e até a próxima!